Gravando, 3, 2, 1... Inclusão escolar. A inclusão escolar é um movimento mundial que providencia a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em sala de aula, que é a educação desde o ensino base até o ensino médio, independentemente da classe social, condição psicológica ou física, para que toda criança possa usufruir das mesmas experiências e condições de aprendizagem dos demais... Eu não escutei. É três linhas. Tá bom. 3, 2, 1... Inclusão escolar. A inclusão escolar é um movimento mundial que providencia a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em sala de aula, que é a educação desde o ensino base até o ensino médio, independentemente da classe social, condição psicológica ou física, para que toda criança possa usufruir das mesmas experiências e condições de aprendizagem dos demais alunos. Toda instituição educacional brasileira, seja pública ou privada, tem a obrigação de aceitar e incluir crianças com necessidades especiais, oferecendo um atendimento especial conhecido como educação especial ou educação inclusiva. A recusa de matrículas de crianças com deficiência é considerada crime, com pena de 2 a 5 anos e multa. A legislação também obriga que todas as escolas tenham em seu corpo docente professores preparados para ajudar na integração de alunos com necessidades especiais, capazes de elaborar e desenvolver atividades que considerem suas necessidades específicas. É necessário e de suma importância que as escolas invistam na capacitação dos profissionais para que se tenha um corpo docente alinhado às exigências... Eu vou começar no necessário. É necessário. Ah, não sei onde que parou ali. Do zero? Inclusão escolar. A inclusão escolar é um movimento mundial que providencia a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em sala de aula. Que é a educação desde o ensino base até o ensino médio, independentemente da classe social, condição psicológica ou física, para que toda criança possa usufruir das mesmas experiências e condições de aprendizagem dos demais alunos. Toda instituição educacional brasileira, seja pública ou privada, tem a obrigação de aceitar e incluir crianças com necessidades especiais, oferecendo um atendimento especial conhecido como educação especial ou educação inclusiva. A recusa de matrículas de crianças com deficiência é considerada crime, com pena de 2 a 5 anos e multa. A legislação também obriga que todas as escolas tenham em seu corpo docente professores preparados para ajudar na integração de alunos com necessidades especiais, capazes de elaborar e desenvolver atividades que considerem suas necessidades específicas. É necessário, de suma importância, que as escolas invistam na capacitação dos profissionais para que se tenha um corpo docente, alinhado às exigências e totalmente preparado para escolher essa diversidade de alunos em sua escola. As escolas também precisam ter espaços modificados, adaptações de mobilidades em portas, banheiros, facilitadores de acesso como rampas, corrimão, elevadores, objetos específicos de acordo com cada necessidade. A sala de aula também precisa ter recursos, suporte tecnológicos, bons materiais didáticos para uma boa aprendizagem e desempenho dos alunos. É dever na escola criar metodologias diferenciadas de avaliação dos alunos de acordo com o grau de deficiência ou segundo o alto grau de habilidade. O aluno só poderá ser encaminhado para uma instituição de ensino especializada quando ele não se adaptar aos processos educacionais do ensino regular. Para isso, cabe à escola conversar com os pais e encontrar o melhor método para o estudante. Os pais das crianças especiais também precisam ter uma aproximação maior com a escola, pois é por meio dessa relação que eles poderão identificar as formas de aprendizagem, analisar qual a melhor forma de beneficiar o desenvolvimento, analisar e adequar o planejamento do mês de acordo com o avanço apresentado pela criança. Incluir é dar espaço às diferenças, agir com igualdade, pois todos somos iguais no universo dos direitos humanos. Todos temos liberdade de expressão e da sobrevivência com direito a oportunidades com dignidade. Quem é portador de alguma deficiência não pode ser considerado anormal, pois este pensamento promove a exclusão. A inclusão social é importante, pois combate o afastamento social e permite aproximação a diversos espaços e serviços para aqueles que não possuem acesso a eles. As mudanças de pensamento mudarão à medida em que as escolas, universidades e o governo promoverem mais condições de conscientização. A educação inclusiva é possível, mas é preciso haver respeito pelas diferenças. Mudando a maneira de pensar e agir, a cultura educacional será assegurada ao acesso de todos à educação tradicional, para que as crianças com deficiência possam ser valorizadas e se sentirem integradas à sociedade. Dessa forma, todas as crianças aprenderão a lidar com as diferenças, sabendo respeitar mais uns aos outros.